Jogadores estrangeiros com mais gols por clubes brasileiros. Pelo Corinthians, o primeiro da lista é o peruano Paolo Guerreiro. Foram 54 gols em 130 jogos. Já no Palmeiras, foi o jogador argentino Juan Echeverrieta. O jogador marcou 113 gols em 128 jogos. Pela equipe de São Paulo, o uruguaio Pedro Rocha marcou 119 gols em 300 jogos. Já no estado do Rio de Janeiro, no Flamengo, o goleador estrangeiro foi o argentino Doval, com 95 gols em 263 jogos. Pelo cruzmaltino Vasco da Gama, o uruguaio Vela Doniga anotou 83 gols em 116 jogos.